Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo novo aqui no canal Daniela Souza o peixe pessoal, vim hoje aqui trazer para vocês os peixinhos que a gente tem aqui na caixa, aqui a gente temos lebiste, aqueles peixinhos lebiste fêmea, lebiste macho pessoal, aqui esses peixinhos a gente vai tirar eles para separação, separar por tamanhos, quando for para separar por tamanho pessoal, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Está dando um pouco de reflexo na caixa, aqui é uma caixa de 500 litros, ó, tá? Tem uma filtração aqui para coisar água, tá bom? Aí quando for para tirar, para separar esses filhotes, a gente vai estar mostrando para vocês, né, tá bom? Então hoje aqui a gente está fazendo um pequeno vídeo aqui, o canal Daniela Souza é peixe, né, mostrando para vocês, ó, essas libistes, né, libiste fêmea, aqui tem libiste macho, ó, listinha também, é, ó, eles são tão pequenininhos, tão pequenininhos, não dá nem para ver direito, ó, ainda, aí a gente está, né, ainda quando for para tirar os filhotinhos daqui, para separar, né, porque eles estão jovens ainda, aí quando for para ter separação, eu vou estar mostrando para vocês, não sei se está dando para vocês verem direitinho, ó, é uma caixa de 500 litros, tá? Ó, tá meio dando aqui reflexo aí, pessoal, tá bom? Ó, olha aqui, ó, pessoal, ó, Olha só, olha o tamanho, pessoal, aqui ainda a gente vai separar, né, agora a gente separar eles por tamanho, né, porque aqui são jovens ainda, ó, Olha só, olha só, tem libiste macho aqui no meio, tem libiste a fêmeas, né, são jovens ainda, tá, ó, não vai ser um pequeno vídeo, não vai ser um vídeo compridão, tá bom pessoal, lindo demais pra vocês verem aí, ó tá dentro de uma caixa, ó então aqui temos lebistes, fêmeas, temos lebiste macho, tal aqui temos mais, eu só consigo mostrar pra vocês tá tampado, a gente tampa por causa dos passarinhos a gente tampa por causa dos passarinhos pra não vim pegar os peixinhos mas aqueles ali é o mesmo desses aqui, pessoal, é os mesmos peixinhos, né tá meio difícil de ver, tá meio dando aqui os reflexos aí e aí pessoal, vocês que ainda não faz parte da nossa família, vem fazer quem já faz parte da família, né, muito obrigada, muita gratidão, tá bom muito obrigada pra vocês ir lá, deixar o seu positivo, tá nos ajudando, né compartilha esse vídeo pra mais pessoas, né, pro YouTube indicar mais os vídeos da gente os conteúdos que a gente tá fazendo, se vocês nem estão gostando, né compartilha com seus amigos, com seus parentes, tios, irmãos, o que vocês puder pra estar nos ajudando, né juntos somos mais fortes, né, pessoal vamos ajudar um ao outro aí, né, aí tem as propagandas dos meus vídeos, tá quem puder tá dando uma ajuda de não pular, tá eu já tô monetizado, eu tenho as propagandas do vídeo, tá bom, pessoal aí quem puder tá me ajudando, assistir as propagandas pra poder me ajudar, eu agradeço de coração, tá bom aí tem minhas redes sociais aí, meu Facebook que é Daniela Ferreira, né, que é o meu Facebook também o Instagram, Daniela DSF, sempre estou postando novidades lá também, tá, pessoal me segue lá, compartilha com mais pessoas, né, com esse vídeo chegar a mais, as mais pessoas, né e é isso aí, pessoal, vamos que vamos, né, bora que bora vamos, vamos aí, quem for ver esse vídeo aí, qualquer horário, né, uma boa tarde quem for ver a noite, uma ótima noite, qualquer horário que vocês verem esse vídeo, visualizar, tá pelo canal Daniela Souza Peixe, sinta-se abraçado, quem ainda não faz parte da família, vem fazer parte, pessoal tá, e ativa o sininho lá, pra todas, né, pra não perder nenhum vídeo do meu canal Daniela Souza Peixe toda semana tem novidades, agora eu vou postar vídeo aí de quarta, quarta, sexta e domingo, tá bom, pessoal que vocês vão ter vídeo pra vocês aí, tá, aí já tô dizendo vocês os dias que a gente tá fazendo vídeo, tá bom tá, 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 meio dando aqui reflexo, pessoal, ó não sei se tá dando pra ver direitinho, ó meio dando aqui reflexo então aqui tem o lebiste fêmeo, aqui tem o lebiste macho e tem os polistins, tá tá, pessoal, aqui tem de tudo um pouquinho esses peixinhos, ó tá dando quase muito pra ver tá dando aqui reflexo aí tá bom, pessoal ó, é isso aí, pessoal vou ver se tá dando pra ver direitinho aqui tá bom ó, ó tem hora, tem hora de gravar direitinho peixinho aqui, ó, e ver se dá pra ver assim, ó, olha que legal, o que que é com essa imagem, pessoal, olha que coisa maravilhosa, olha, me ajuda, pessoal, tá bom, não pula as propagandas, tá, desculpa estar repetindo, mas só pra lembrar pra vocês, tá bom, não pula as propagandas, ativa o sininho para todas, né, para não perder nenhum vídeo, tá bom, quem ainda não é inscrito, se inscreva, tá, ativa o sininho lá, compartilha com mais pessoas, tá bom, deixa o seu positivo pra me ajudar, tá bom, e é isso aí, pessoal, já vou finalizando o vídeo por aqui, aqui, com essa bela imagem, ó, esse lindo e bela imagem desses peixinhos lebistia, que tem lebistia fêmea, lebistia macho, então esse aí foi o vídeo de hoje pra vocês, ó, tá, olha, que lindo, aí a gente tem rações, pessoal, temos peixes, tá, temos na feira todo domingo, se precisarem de alguma coisa, procura a gente na Avenida das Indústrias, aqui em Marília, São Paulo, tá, pessoal, se precisarem de alguma coisa, meu telefone é 014-997-86-8426, falar com Daniela Souza Feixe, tá bom, do canal Daniela Souza Feixe, pessoal, ó, eu já vou encerrando o vídeo aí, pessoal, tá bom, ó, aqui é uma caixa de 500 litros, ó, aí quando for fazer a separação dos peixinhos, pessoal, daqui dessa caixa, ó, eu venho pra mostrar pra vocês aí, tá bom, vamos separar por tamanho, né, ó, Tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos que logo, logo vemos com mais vídeo aí, pessoal, pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, fui, um abraço para todos os meus seguidores, um abraço no coração de todos, tchau, tchau.